ZYB oito dois oito, Rádio Comunicação FM Estéreo Limitada. Noventa e quatro ponto cinco, noventa e quatro FM, Bauru, São Paulo, Brasil. Use a descarga com consciência. Se pressionada por seis segundos cada descarga do vaso sanitário consome entre seis e dez litros de água. Utilize-a somente quando houver necessidade e não jogue lixo no vaso sanitário. Pequenas atitudes ajudam o meio ambiente. Noventa e quatro FM No aplicativo da noventa e quatro FM, você ouve as melhores músicas. Fica por dentro das últimas notícias. Participa de promoções e muito mais. Disponível para IOS e Android. Aperte o play e leve a noventa e quatro FM pra onde você for. Noventa e quatro essa rádio pega. Atualidades, oferecimento Unimed Bauru, cuidar de você, esse é o plano. Atualidades. Bom dia, seis horas em pontinho, em Bauru, bom dia, ouvintes da noventa e quatro. Emerson Luiz, bom dia. Bom dia, bom dia, Netão, bom dia, ouvintes da noventa e quatro. Estamos iniciando mais um Atualidades. Hoje é segunda-feira, nove de janeiro de dois mil e vinte e três. Começamos com a previsão do tempo. Aqui o nosso Atualidades. Boletim dos radares do IPMET em Bauru e Presidente Prudente. Sem chuvas no estado de São Paulo. Mas o tempo tá carrancudo ao extremo, hein, Netão? Tá feio, né? Tá feio, tá feio, tá feio. Nossa, e faz tempo e não melhora, né, pai? Não. Ela morreu, ó, já começo do ano, choveu. É. É. Agora no Centro Esportivo Sica, localizado na Avenida Getúlio Vargas. Verdade? É. Ah, que coisa, hein? Meu Deus do céu, tem dia que complica a coisa, né? Então, temperatura em dezenove graus, umidade relativa do ar, está em oitenta e cinco por cento. A enquete tá lá no site. Presidente Lula acerta em decretar intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal? Sim ou não? O problema, Netão, é que acho que o nosso site foi invadido por algum alien. Foi? É. Do planeta Bianchi. Verdade. Verdade, Netão. E agora? Agora, a gente já acionou o pessoal da retaguarda. Como é isso? É, que tá trabalhando pra tentar reestabilizar o nosso site. Mas a coisa foi meio estranha, viu, Netão? E o, e o, e o pastor? Não tá aí? Não. Será que a invasão hacker também chegou aí, ou, Netão? Não sei. Mistérios da meia-noite, hein, Netão? Tá, tá esquisito aqui, viu? Então, começou a segunda-feira, né? É, mas segunda-feira, rapaz, dá de tudo um pueco. É. Você não quer vir aqui enquanto eu vou... Vou dar uma olhadinha aí. É. Eu vou... Eu vou fazendo uma notícia aqui, e... Enquanto o Emerson vem dar uma olhada aqui, que... É o site que tá, o pastor João Parreira, eu não tô conseguindo, não sei onde foi parar. Viu? Descia aí a máquina de fazer louco, essas máquinas aqui dão cada prejuízo pra nós. Olha, gente, a partir de hoje, até o dia trinta e um de janeiro, será possível realizar a opção do chamado IPTU digital. É. Para aderir o contribuinte, deve acessar o site da prefeitura, cê entendeu? É... Sai da prefeitura de Mouru, claro. E acessar o ícone IPTU digital. Aí cê vai ter aquele desconto, cê pagar a vista de dez por cento e tal. Depois eu dou uma acertada aí nessa matéria. Falo melhor aí, tem mais coisa pra falar. Agora sim. Onde tava, pastor João Parreira? Ah, tem um pessoal que gosta de esconder o material aí, né? Esconderam ele. É, achamos. Achamos. Hoje é dia nove. Nove, nove. Dia do aniversário do Alain Carioca hoje, hein? Pois é, hoje é isso que eu ia falar, aniversário do Alain. Vamos nessa, então? Vamos. Amanheça com a palavra da fé. Comece um dia abençoado com o pastor João Parreira. Bom dia, amigos ouvintes da FM noventa e quatro. Bom dia, Netão. Bom dia, Emerson. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã. Eu quero falar a respeito do poder da gratidão. Certa vez, Jesus estava passando pela Galiléia em direção a Jerusalém. E ao entrar ali num povoado, dez leprosos, mantendo uma certa distância, clamaram, mestre, Jesus, tem misericórdia de nós. E Jesus disse a eles, vão, apresentem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram curados da lepra. Por que que Jesus fez isso? Porque todo leproso, naquela época, a lepra não tinha cura. Eles eram afastados da sociedade, do convívio social, da família, da sociedade. E viviam em um lugar ermo. E quando um leproso, ele tinha sinais de cura, era perceptível a sua cura. O que que ele tinha que fazer? Porque, pela lei mosaica, ele tinha que ir até o sacerdote e mostrar ao sacerdote. E se o sacerdote reconhecesse que ele tinha sido curado, ele seria devolvido ao convívio social. Por isso Jesus disse a eles, vão até o sacerdote. Mas eles estavam leprosos ainda. E eles obedeceram o comando de Jesus. E eles começaram a caminhar em direção à cidade, para ir até o sacerdote e mostrar. E durante o caminho, o que que aconteceu? Eles começaram a ser curados da lepra. Todos foram curados. E um deles, ao ver que ele estava curado, o que que ele fez? Antes de ir ao sacerdote, ele voltou até Jesus, louvando a Deus em alta voz, se lançou nos pés de Jesus e o adorou, agradecido pelo milagre que Deus tinha feito na vida dele. Então Jesus perguntou, aonde estão os outros? Somente você voltou? Sabe, queridos, é tão interessante. A gratidão nunca vai nos deixar esquecer do favor. Essa gratidão, ela deve existir em relação a pessoas que estendem a mão para nós e nos ajudam. Mas ela também deve existir em relação ao que Deus fez na nossa vida. Ao que Jesus fez na nossa vida. Eu quero falar com você nessa manhã que já teve uma profunda experiência com Deus. Você se lembra o momento em que você vivia? E quando você se encontrou com Jesus, a cura que você teve, a cura física, a cura da alma, a libertação de um vício, situações que você estava vivendo e que foi o agir de Deus na sua vida, você creu e Jesus te curou, te abençoou. E eu quero perguntar para você, aonde você está? Onde você está hoje? Como anda a sua fé? Talvez você tenha se esfriado. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, volte para Deus, volte para o seu Pai, não interrompa o que Deus começou a fazer na sua vida. Lembre o milagre que Deus fez na sua vida e isso vai te impulsionar. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz E tendes por certo isso mesmo, que aquele que começou em vós uma boa obra, ele quer aperfeiçoá-la. Deus quer aperfeiçoar a boa obra que começou na sua vida. Volte para ele, se lembre daquilo que ele fez na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou bem, eu não vou na igreja. Não existe igreja de uma ovelha só, de uma pessoa só. Venha para junto dos seus irmãos. Jesus quer renovar a tua fé. É este o conselho que eu quero te dar nesta manhã. Venha nos conhecer. Nós estamos ali na Rua São Martim, trinta e três, trinta e seis. Nós somos a palavra da fé. E eu quero te abençoar neste dia, em nome de Jesus. Amanheça com a palavra da fé, de segunda a sexta, aqui na noventa e quatro FM. Acesse nossas redes sociais, arroba Palavra da Fé Bauru. e venha nos visitar, na Rua Engenheiro São Martim, trinta e três, trinta e seis, no Jardim Aeroporto. Tenha um dia abençoado, na prática desta palavra. Muito bem. Informação. O jornal mais completo, dinâmico, polêmico, e interativo do rádio. De segunda a sexta, às sete da manhã. Atualidades. Oferecimento Unimed Bauru. Cuidar de você, esse é o plano. Noventa e quatro FM. No aplicativo da noventa e quatro FM, você ouve as melhores músicas. Fica por dentro das últimas notícias. Participa de promoções e muito mais. Disponível para iOS e Android. Aperte o play. E leve a noventa e quatro FM pra onde você for. Noventa e quatro. Essa rádio pega. No site da noventa e quatro tem música com Alceu Rodrigues. Ouça o top cinquenta também durante a semana. Entre no site da noventa e quatro. As cinquenta mais estão lá à sua disposição. É só clicar e ouvir. Você pode acessar o top cinquenta e a coluna pelo iPhone, iPad, smartphone e todos os celulares. Noventa e quatro FM ponto com ponto BR.